Bom, vamos lá. Então, acredito eu que estão todos vendo aí a parte do o que é o Face, né? Então a gente vai começar por esse cara aqui, né? O que é o Face, né? Que a galera fica geralmente com várias dúvidas em relação a isso, né? O que é o Face, na verdade, né? Então, a gente vai começar aí sobre o que é esse Face, né? Realmente eu tô sem o feedback aqui visual do meu celular. Deixa eu encerrar a aplicação aqui do Facebook. Vamos abrir de novo aqui. E aí eu consigo ter o feedback aqui. Pô, até que enfim, agora foi. Vamos lá, pessoal. Legal. Agora sim eu tô acompanhando aqui vocês, tá? Então a gente tá com 30 pessoas aí, 29, 30 pessoas online. Então vamos lá. Vamos começar aqui o que é o Face. Vamos tirar, vamos desmistificar o que é esse cara, o que é o Face, né? Como é que ele foi lançado e como é que ele apareceu no mercado, tá? Então, iniciando aqui, a gente tem o que é? Só um instante. Começando lá em 2018, que foi o ano de lançamento do Face, na NAN Show. É uma feira internacional de música e de músicos e instrumentos musicais e também equipamentos pra DJ, que aconteceu nos Estados Unidos, Califórnia. E nesse mesmo ano de lançamento do Face, teve também o lançamento da Rainy 12, que é a controladora da Rainy, né? E os dois lançamentos criaram burbúrios, né? Criaram burbúrios nesse lançamento da NAN. Então o que aconteceu? A Rainy 12 foi um espetáculo, todo mundo achou maravilhoso. E quem tomou a proporção, quem tomou conta da cena de lançamento, foi justamente uma empresa que ninguém, entre aspas, conhecia, assim, não fazia parte das grandes empresas, né? Algumas pessoas na Europa já conheciam essa empresa, só que não era uma empresa muito conhecida mundialmente, que se chama a MWM, que é a desenvolvedora do Face. Então, eles inovaram o mercado, né? Justamente na época do lançamento da Rainy 12, que era uma controladora dedicada, que aí todo mundo pensou, agora acabou toca disco, ninguém vai mais querer toca disco, todo mundo só vai querer a Rainy 12. E aí, o pessoal da MWM lançou o projeto Face, Face DJ. E aí, com esse projeto veio essa novidade tecnológica no mercado, que trouxe aí um certo alvoroço na época, né? Em 2018, pra vocês verem, nós estamos em 2020, né? Então já fazem dois anos que foi lançado esse equipamento. E foi, assim, uma febre mundial, porque foi um equipamento revolucionário e ele fez totalmente o rumo contrário do que o pessoal das empresas grandes estavam adotando. Que é o quê? Que é cada vez mais tirar o toca disco de cena. E o Face veio pra poder resgatar o toca disco novamente na cena DJ. Então isso daí foi, assim, algo espetacular, pessoal. Então foi um lançamento, assim, super legal, tá? Bom, continuando, então a gente tem aqui a parte do Face. O que é o Face? O Face, na verdade, nada mais é, nada mais é que um sistema DVS, pessoal. Então, se a galera não sabe o que é um sistema DVS, é Digital Vinyl System. Ou seja, é um sistema de vinil digital. Que é o mesmo sistema que a gente usa aí com o Cerato, com o Tractor, com o Mix Vibes, com o Virtual DJ, com o Record Box. Ou seja, DVS é o que a gente já usa hoje em dia. Então, a Face lançou um produto DVS, Digital Vinyl System, ok? E aí, esse produto é o quê? Consiste dos dois remotos e também do base, né? Da base. E nada mais, nada mais é, isso nada mais faz que o quê? Que emular o DVS, o sinal DVS. Então, nada mais é que emular o sinal DVS. Então, imagina, hoje para você ter um sinal DVS, você tem que ter lá o seu tocadisco, o seu timecode, né? Além do seu timecode, você tem que ter um shell, cápsula e agulha, né? E esse conjunto vai captar o sinal do vinil, que é o timecode. E esse timecode vai ser transferido para uma interface ou para um mixer com uma interface integrada, ok? E ele vai emular a música. E aí, a phase fez o quê? Ela entrou para substituir o quê? Substituir o conjunto vinil, timecode, cápsula, agulha e shell. Ou seja, com esse advento tecnológico, né? O que aconteceu? Vocês, a gente teve assim um leque enorme, aumentou. Porque eu não preciso mais gastar com agulha, nem com cápsula, nem com mau contato de cabo, nem com humble. Que é aquele efeito que dá quando você tem a vibração na cabine do DJ, né? Então, é assim que surgiu o phase, tá? Então, quais são os softwares que ele é compatível? Pessoal, com qualquer software que utilize padrão DVS, o phase é compatível. Então, ou seja, todos, sem exceção, o phase é compatível. Então, nós temos Cerato, Recordbox, Traktor, Virtual DJ, Mixed Vibes, etc, etc, etc. Não tem restrição, ok gente? Prestem atenção. Não tem restrição de software. Qualquer software DVS, o phase funciona. Vai funcionar, ok? Continuando aqui, então, nós temos, o que consiste o phase? O phase consiste em dois dispositivos remotos, ok? A gente vai chamar essas unidades aqui que ficam no vinil como unidades remotas, tá? Então, ele consiste de duas unidades remotas, ok? E uma base receptora, que é a base que recebe o sinal dos remotos, envia o sinal timecode via cabo RCA para o mixer ou para a interface externa, ok? Beleza? Bom, o Juliano Teixeira perguntou aqui, então, quando falar de análise de phase no Recordbox, sobre isso. Na verdade, o Juliano, o phase, ele é multiplataforma. Ele não depende de Cerato, não depende de Recordbox, ele pode funcionar em qualquer plataforma. E ele substitui o conjunto, cápsula, agulha, shell, timecode. Ou seja, ele substitui esses quatro itens, e você não precisa mais usar esses quatro itens exclusivos de cada software. Você pode ter o phase funcionando com qualquer um desses softwares, inclusive com o Recordbox, ok? Beleza? Então, vamos lá. Ah, explicando aqui. Então, a gente tem a parte aqui da traseira do phase, que tem a entrada do cabo USB, USB tipo B, e os cabos RCA do deck A e do deck B, ok? Eu vou explicar isso mais à frente, ok? O que vem na caixa do phase? Então, na caixa do phase, vem lá a base, os dois remotos, os adesivos de vinil, que é para segurar o phase no vinil. É, vou dar um stop aqui. O Tubarão falou, ó, qualquer plataforma, desde que tenha a licença DVS. Isso mesmo. Então, eu vou explicar mais para frente sobre a respeito de DVS, tá? Mas ele precisa do DVS para poder funcionar, tá, pessoal? Então, o que vem na caixa? Vem lá a base, os dois remotos, os adesivos, stickers com imã, e vem dois cabos RCA e também o cabo USB dele, ok? Então, isso é o que vem na caixa, tá? Bom, como é que são os meios de ligação dele? Então, a gente tem o meio de ligação, que é o mixer analógico, dois tocadiscos analógicos, Uma interface de áudio externa, que pode ser a REN SL1, SL2, SL3, SL4, pode ser a interface da Denon, pode ser a interface do Rekordbox, pode ser a interface da Mixvibes, pode ser a interface da Virtual DJ, pode ser a interface da Numark, pode ser qualquer interface de áudio externa, ok? Qualquer interface de áudio externa, então, esse é o primeiro modo como é que funciona, você tem lá os dois tocadiscos, né? Você tem o mixer analógico, ok? A placa de áudio externa, e o phase, ele vai entrar no lugar da cápsula, shell, agulha e vinil timecode. Ele entra no lugar desses quatro itens, ok? Vamos lá, próximo tipo de ligação. A gente tem a ligação, que é com a interface de áudio embutida no mixer. O que é essa interface de áudio embutida no mixer? É quando eu tenho um mixer digital, por exemplo, os mixers Haney, que já vem com o Serato embutido, as controladoras Pioneer, que já tem placa de áudio integrada e que suportam o DVS, tudo que for mixer mais atual e tiver a parte de placa de áudio embutida, você pode conectar o phase direto, o cabo RCA do phase direto, na entrada de linha do mixer, e aí, essa base, número 1, que está aqui na tela, ela vai usar e vai mandar o sinal, o sinal timecode para o mixer, simulando o mesmo sinal que o tocadiscos iria enviar, ok? Eu tenho uma pergunta aqui do Ricardinho Rica, boa noite, Rica, no Serato, porém, usando Scratch Live, funciona? Sim, Rica, em qualquer software e qualquer versão do mesmo, desde que tenha o quê? Suporte o DVS. Suportou o DVS, o phase vai rodar em qualquer software, ok? Beleza? Bom, e aí, a gente tem o quê aqui? Então, a gente tem, do lado esquerdo, o jeito atual, que muita gente ainda utiliza, eu também, às vezes, utilizo, né? Shell, cápsula, agulha, timecode, tanto faz, ortofone, sure, e do lado direito, a gente tem o phase. Ah, Fábio, eu toco com o phase, eu toco, e eu também tenho vinil em casa para poder ouvir. Compensa eu comprar o phase? Não sei se a conta vai fechar. Por quê? Por que eu digo isso? Porque para tocar o vinil, o vinil analógico, você vai precisar do conjunto cápsula, é shell, cápsula, agulha. Não tem como fazer isso sem esse conjunto, ok? Se você tiver o phase, ele vai servir para os momentos que você estiver usando a parte digital, ou seja, a parte que você estiver usando o software, ok? Se você estiver usando o software, o phase vai servir para você. A partir do momento que você usou qualquer coisa análoga, você vai precisar da cápsula, shell e agulha. Entendido, pessoal? Então, se você tem um sistema que você ouve vinil e você quer usar o phase, você não vai substituir um pelo outro. Você vai ter dois conjuntos com duas possibilidades diferentes. Ou seja, se você quiser tocar com, tocar DVS com vinil, ou tocar DVS com timecode, cápsula, shell e agulha, show de bola, pode tocar. Ah não, agora eu quero tocar com phase, você só inverte os cabos e começa a tocar com phase, tá? Isso para sistema DVS. Aí o pessoal pergunta, Fábio, então qual é o motivo de ter comprado phase? É, cada dia está mais escasso a parte de agulhas e está cada dia ficando mais caro você manter isso. Então, é um custo, é um custo alto de agulha, né? Eu posso até mostrar para vocês aqui depois, eu tenho uma caixinha aqui de agulha quebrada minha, já passou da sexta. Então, se eu for somar essas seis agulhas quebradas que eu usei em casa, treinando, fazendo mixagem, treinando scratch, essas coisas, eu já compro um phase, só de agulha que eu andei quebrando. Então, tem que observar por essa ótica também, né? E outra, vamos dar um exemplo, que nem o Lucas, o Lucas entrou, boa noite Lucas, legal você estar por aqui. O Lucas deu um exemplo assim, para mim, muito claro que eu não tinha pensado. Ele falou, pô, eu uso toca disco, eu estou lá em cima do palco, às vezes eu estou numa situação acústica que não é a ideal, né? Tem sub de baixo, tem caixa embaixo, tem vibração no palco. E aí, usar o toca disco nesse cenário, é pedir, usar o toca disco com time code e também com cápsula, shell e agulha, você pode sofrer vibração e pode ter problemas na sua performance, né? Então, nesse caso, o phase não sofre nenhuma alteração de vibração, mais um ponto positivo, né? Então, se eu for usar o phase, ok? Somente para DVS, se o meu sistema é somente DVS, eu não uso, não utilizo vinil analógico, não compensa eu comprar um conjunto de cápsula, shell e agulha, compensa eu comprar o phase. Agora, se eu tenho os dois cenários, aí sim, compensa eu ter um e o outro, dependendo do caso de onde eu vou usar, tá? E lembrando, o phase não substitui o conjunto cápsula, shell e agulha se você utiliza sistema análogo de vinil. Se você utiliza sistema digital, ele substitui, ok? Beleza? Vamos para o próximo assunto, né? Então, eu tenho aqui, eu anotei, né? As principais dúvidas que o pessoal tem em relação ao phase, né? Então, o pessoal me perguntou aqui já várias vezes, né? Quanto tempo que dura a bateria dos remotos? Então, a gente tem o quê? A gente tem uma média de 6 a 10 horas de duração. 10 horas, eles estipulam 10 horas, gente, mas o meu nunca durou 10 horas. O meu dura ali de 6 a 7 horas tocando direto, assim, né? Então, não sei. Eu acho um tempo bom, né? Mas, dependendo da situação, pode ser pouco. Se você tem mais de um DJ para tocar mais de 8 horas seguidas, então, aí você tem que ter mais unidades remotas, porque enquanto uma está sendo usada, a outra está sendo carregada, tá? Então, você tem que ficar com isso na cabeça também, tá? Então, aí aqui tem uma parte que fala como é que eu ligo o phase, né? Eu vou mostrar na câmera já já. Então, a gente pula essa pergunta aqui e a gente vai para a próxima, tá? Qual tipo de vinil que eu posso utilizar junto com o phase? Qualquer vinil. Ah, Fábio, precisa ser timecode negativo. Se eu pegar o vinil do vovozinho lá, que eu tenho guardado lá, e eu consigo usar o phase nele. Ou seja, se eu quiser usar no feltro o phase, eu também uso no feltro. Então, é a realidade. Não precisa de ser um timecode para você usar junto com o phase, ok? O que que acontece quando a bateria está perto para esgotar, né? Então, o que que acontece quando a bateria está perto para esgotar? Existe uma indicação no LED das unidades remotas e também na base que indicam qual que é a porcentagem de bateria e quanto você ainda tem de bateria no seu remoto, ok? Vamos lá, próxima pergunta aqui. Como parear a minha unidade remota com a base? Esse eu também vou mostrar ao vivo e a cores para vocês já já. Qual que é o software que eu posso utilizar o phase? Então, foi o que eu já falei. O phase pode ser utilizado em qualquer software DVS. Qualquer um sem restrição, tá bom, pessoal? Como que eu carrego os meus dispositivos remotos? Simplesmente, você destaca o dispositivo remoto do vinil, encaixa na base e a partir desse momento que você encaixou na base, ele vai começar o carregamento e aí na hora que ele der 100% ele vai parar de piscar. Enquanto ele está carregando, ele fica piscando e fica te avisando, olha, eu estou carregando, eu estou carregando, tá? O phase sofre com vibrações externas como as agulhas tradicionais? Não, pessoal. Você pode pular do lado do tocadisco, balançar, pode empurrar ele, que o phase não vai dar nenhum problema parecido com o das agulhas tradicionais, tá? Por quê? Porque ele é totalmente digital e Wi-Fi também. Eu preciso de cabos ou conexões adicionais? Tudo que vem na caixa dele já vem pronto para utilização. Só que como o seguro morreu de velho, o que a gente sempre recomenda é o quê? A gente sempre recomenda é ter um conjunto de cabos RCA reserva, né? Porque se der um problema no conector, alguma coisa desse tipo, você vai lá e troca o cabo RCA do phase e ele volta a funcionar de novo, né? Como que o remoto fica preso no vinil? Eu vou mostrar também para vocês aqui ao vivo e a cores, tá bom? E aí eu tenho também outra pergunta que o pessoal sempre me faz. Por que existem dois tipos de phase? O Essentials e o Ultimate. O Essentials, ele vem com duas unidades remotas e o Ultimate vem com quatro unidades remotas. Então, para uma pergunta aí que o pessoal falou, ah, se der azar e não carregar a bateria. Então, para você que é descuidado, compre o Ultimate. Por quê? Sempre dois vão estar carregados e dois em uso. Certo? Bom, vamos lá. Próximo aqui. É possível utilizar quatro remotos em quatro toca-discos e em uma só base? Infelizmente, não, pessoal. No momento, não, tá? Por quê? Porque a saída RCA da base contempla dois sinais timecodes, ok? Para eu ter quatro sinais timecodes, automaticamente eu teria que ter duas bases, ok? É possível alterar as cores dos LEDs do phase? Claro, você pode customizar do jeito que você quiser. Pode colocar qualquer cor. E também você pode colocar cor separada, por exemplo, a deck A e deck B. Por exemplo, eu quero amarelo no deck A e quero azul no deck B. Ah, eu quero verde nos dois. Ah, eu quero amarelo nos dois. Eu quero vermelho, eu quero rosa. Não tem problema, né? Então, qualquer cor você pode utilizar, tá? Essa é uma pergunta muito importante que eu recebo, assim, drasticamente aqui. É necessário ter a interface externa para utilizar o phase? O que é a interface externa? Eu preciso lá do SL1, SL2, SL3, SL4 ou de um mixer que tenha DVS? Precisa, pessoal. O phase, até o momento, não substitui a placa de áudio externa ou a placa de áudio interna do mixer, ok? Ele é o quê? Ele é um sinal de DVS até o momento, tá bom? Quais são as próximas novidades do phase? Então, eu já venho acompanhando o phase desde 2018. Eu comprei o phase na pré-venda dele. Eu acho que eu e um outro amigo da Baixada, eu esqueci agora o nome dele. Ele trabalha até nos correios e ele faz uns scratches animais, assim, eu acompanho ele direto. Agora, fugiu o nome dele da minha cabeça. Nós recebemos, assim, praticamente na mesma semana. E, se eu não me engano, nós fomos os primeiros aqui do Brasil a ter o phase. E a gente trocou muita ideia no início, tá? Teve muito bug do início do phase. Eles foram consertando nesses dois anos, de lá pra cá, né? E a gente tá esperando a próxima atualização do phase, que é justamente essa próxima novidade, né? Que é a integração HID, integração HID do phase com o Serato. O que que vai acontecer nessa integração HID do phase mais Serato? Ele vai ser plug and play, não vai precisar mais de utilizar cabos RCA. E o Serato vai reconhecer o phase direto pela USB. Então, nesse caso, o phase vai virar uma controladora do Serato. E eu não tenho mais problemas de cabo RCA, não vou precisar carregar mais cabo RCA. E eu vou conseguir ter uma precisão melhorada, né? Então, com o protocolo HID, a latência da sua ação, manipulação do vinil, ela vai ficar praticamente em tempo real, não vai ter delay nenhum com o protocolo HID. E isso daí vai ficar muito mais próximo do registro real do timecode. Ou seja, vai ficar praticamente igual ou até melhor que uma simulação de vinil, tá? Um DVS normal, tá? Então, com essa nova atualização que tá pra chegar, né? Entre phase e Serato, o phase vai conectar via USB e ele vai ser enxergado como um acessório oficial Serato. Então, ele vai se tornar um acessório OSA, né? Official Serato Accessory, né? Então, com isso vai ganhar muito mais recurso e vai ter muito mais desenvolvimento em cima do phase. Eu tô calculando que, bem provável, nessa nova atualização que eles vão lançar em breve, vai ter aí uma possibilidade dessa integração do phase e Serato HID. Eles vão conseguir controlar mais funções do Serato através do movimento do phase. Então, fiquem ligados nessa novidade que está pra surgir, tá bom? Bom, aí aqui a gente termina aqui essa parte da apresentação, né? E eu vou colocar aqui agora a webcam aqui pra conversar com vocês, né? Vamos conversar, né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês estejam vendo bem por aí, estejam entendendo. Se ficou alguma dúvida até o momento, podem fazer aqui as perguntas. Eu vou tentar responder pra todos vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Então, a gente já terminou já a apresentação do phase, né? Deixa eu só fechar aqui a apresentação do phase pra não ficar ocupando muita janela aberta aqui no computador. Aí. Muito bem. Só um minutinho. Legal. Bom, então eu vou agora mudar aqui a câmera pra gente conhecer o phase, né? Como é que ele funciona. Então, acabei de mudar aqui a câmera. Vamos colocar aqui a... Próxima música aqui. Então, vamos lá. Agora eu coloquei aqui na câmera wide, aqui pra vocês verem. Então, eu estou aqui com o phase. Esse cara aqui é o phase, ok? Então, a gente tem o que aqui? A gente tem os cabos RCA do deck A e do deck B. Temos aqui o cabo USB, que é a alimentação dele, tá? Sem o cabo USB, a base fica sem funcionar. Então, tem que ter o cabo USB. E esse cabo USB pode ficar tanto alimentado pela porta USB do seu computador, como também pode ficar numa fonte de alimentação estilo de celular. Então, se o seu computador tem pouca porta USB, você não precisa ficar ocupando a porta USB apenas pra carregar o phase. Você pode deixar ele ligado numa fonte de celular, por exemplo, tá bom? Continuando, então. Aí aqui eu tenho os dois remotos, remoto A e remoto B, ok? Aqui eu tenho indicação do deck A e do deck B, e qual remoto está correspondendo a cada um dos decks, tá? Aqui embaixo eu tenho os LEDs indicadores de carga, ou seja, os meus phases estão todos carregados. São cinco LEDs pra cada phase, pra cada unidade remota, indica a carga de cada um, tá? Então, se você pegar 100% de bateria, dividir por 5, cada pontinho desse daqui corresponde a 20% de carga do phase, tá bom? Então, por aqui você consegue ver também qual que está a carga atual do phase, tá? No software que fica instalado no computador, você também consegue ver essa reação do phase, né? Com mais detalhes em relação à bateria, tá? Aqui eu deixei o meu azul, né? Mas eu posso mudar de cor. Eu vou abrir o software aqui. Já já eu coloco o software na tela pra vocês verem, tá? Pra vocês terem aí uma noção de como que funciona, tá? Então, eu vou remover aqui, ó, os dois, tá? E aí, por coincidência, nesse momento, foi até bom ter acontecido isso, que eu recebi um update de software da phase, né? Então, eu acabei de plugar ele aqui, ele me avisou, olha, você tem um update de software, você deseja fazer update de software? Eu falei sim, né? E aí ele tá fazendo update de software. Eu vou capturar a janela aqui do software, e aí a gente vai mostrar pra vocês aí como é que tá o processo, né? Só um minutinho. Cadê, cadê, cadê? Só um minuto. Não apareceu aqui, vamos ver se vai aparecer. Producer. É, não apareceu, mas eu vou capturar o desktop aqui. E aí, capturando o desktop, a gente já consegue fazer pra vocês a... Então, ó, captura, disposição, desktop total. Deixa eu editar aqui, transformar, ajustar a tela. Provavelmente vocês vão estar vendo a tela do... A tela do phase, tá? Então, aqui, ele já fez o update, ok? Fez o update, eu vou dar um done, né? E aí, eu vou voltar as minhas unidades remotas. Voltei as minhas unidades remotas. Aí, agora eu vou... Voltar a tela aqui do... Do phase, ok? E aí, no software... Eu vou ter o quê? Eu vou ter... É... Acho que é melhor eu mostrar pra vocês junto, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo... Mostrar junto aqui pra vocês. Desktop total. Deixa eu ver aqui. Apresentação, captura de janela. Uma nova captura. Vamos ver se ele vai aparecer aqui, o... MWM. Será que esse item é zero? Não. É, realmente não... Não apareceu aqui. O... O software pra eu poder mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar a tela inteira, não tem problema, tá? Só um minutinho. Pronto. Pronto. Tô mostrando a tela inteira agora pra vocês. Então, aí vocês estão vendo... O quê? Vocês estão vendo a tela do software, tá? E aqui eu posso customizar o nome do Face, tá? Eu consigo ver se ele está carregando ou não, tá? Deixa eu passar pra próxima aqui. Aí. Deixa eu ver porque que meu vídeo caiu aqui. Só um minutinho. Não. Tá tudo ok aqui. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui pra mim. Só um minutinho, pessoal. Aí. É... Minha internet aqui que tá... Um pouquinho devagar. Bom, vamos lá. Então, eu tô na minha tela do Face. Então, eu tenho aqui, Setup. Dentro do Setup, eu tenho as opções de escolher. Cerato DJ. Tractor Pro. Record Box. Virtual DJ. MS Pink. E DJing. Mix Vibe. E Custom. Então, o que acontece? Eu tenho todas as opções de timecode. Então, não tem essa de funciona com um, não funciona com outro. Se funciona, não. Funciona com qualquer software DVS, tá? Aqui eu coloco qual que é o RPM do meu toca-disco, né? Então, é... 33 RPM. Eu gosto de tocar com 45. Você configura 45. Se tiver o toca-disco do vovô, que tem 78, você bota 78 RPM também. Desculpa, gente. Eu tô só brincando, tá? Não levem a sério, não. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Colors. Eu posso definir as cores de cada unidade remota. Então, se eu quiser mudar a cor, eu venho aqui, por exemplo, coloco verde de um lado e roxo do outro. Aí, quando eu mando o Save, ele manda a informação para o... Ele manda a informação para o Phase e aí ele muda a cor direto do Phase, ok? Então, funciona dessa forma, tá? Aqui, em Power Settings, eu tenho aqui quantos minutos o Phase vai ficar ligado inativamente. O que que é inativamente? Por exemplo, eu deixei o Phase conectado na base para carregar. Quantos minutos depois que eu coloquei ele para carregar, que ele vai parar de mandar o sinal sem fio do remoto para a base? Aí, eu configuro aqui. Quanto menor o tempo, mais bateria vai economizar. Tá, pessoal? Se você deixar aqui duas horas, ele vai ficar duas horas mandando sinal para depois desligar. Tá? Isso com toca-disco parado. E aqui na parte de sistema, você tem aqui o número de série e tal, essas coisas, a sua conta na MWM, a versão do software. E aqui você checa, opa, se tem update. Então, olha lá, aqui ele está falando que o meu remoto está com a versão 4, já está feito update. O meu remoto B também está com update. Então, olha lá, eu estou com os updates em dia, não preciso fazer mais updates. Tá bom? Então, essa daí é a tela. Essa é a tela do software. Então, de vez em quando vocês vão receber uma atualização do software. E aqui tem um fato importante que é a calibração. Essa calibração é para você calibrar o pitch zero, o marco zero do seu toca-disco. Porque tem toca-discos que, mesmo sendo techniques, que variam o marco zero, eles variam. Então, você pode calibrar o phase para ele ficar mais próximo da velocidade do pitch do seu toca-disco. Tá? Então, eu vou virar agora a câmera, tá? E aí a gente vai fazer a calibração juntos, tá bom? Então, vou virar a câmera aqui agora. Virei a câmera, vamos lá. Mamá, oi! Então, show de bola. Virei a câmera aqui, tá bom? Vocês estão vendo aí o phase. Agora, ele mudou de corzinha, né? Porque a gente customizou a cor dele, olha lá. Agora, uma ponta está meio rosa, roxa, e a outra está meio verde. Aqui a câmera não pega uma cor muito legal, tá? Mas, então, vamos lá, pessoal. Vou começar aqui o processo, tá? Vou mudar aqui para a câmera principal. Tô aqui. E aí, galera? Beleza? Bom, então, aqui tá o phase, os cabos dele, ok? Aqui carregando, já tá carregado os dois. Eles estão 100%, tá? Vou deixar eles aqui na lateral aqui. E aí, eu vou pegar o vinil que já tem, por exemplo, o adaptador, o stick adesivo, para poder prender o remoto, tá? Como é que é isso? Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Ó. Vou mostrar assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu... Aí, aqui, ó, nesse vinil meu aqui, ó, tem aqui, ó, já incorporado, colado aqui, o ímã para segurar a unidade remota. Então, a unidade remota é segurada através de ímã, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, vinil, unidade remota B. E vou segurar com o ímã aqui, ó, e aí ele vai ficar preso com o ímã, tá? Não vai cair, ó, ó. Não cai, tá? Ó. Ihu! Tá? Não cai, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui no toca-disco. Lado B. Coloquei. Agora, vou pegar aqui o lado A. Remoto A. Pluguei. Não cai, tá? Vou colocar no toca-disco. Lado A. Certo? Beleza? Agora, eu vou virar a câmera pra cá. Pra vocês verem aí o toca-disco. É... Os toca-discos. Phase, já no jeito. Ok? Não tem nenhum shell, nenhuma agulha aqui. Os cabos da base, vou mostrar pra vocês de novo aqui, ó. Os cabos da base, cabo da base lá do A, cabo da base lá do B, estão plugados aqui na traseira do mixer, na entrada de line. Não é na entrada de fono. Ok, pessoal? Entrada sempre de line com phase. Ok? O pessoal perguntou de tamanho do phase. Cara, ó, 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 a minha palma da mão aqui, ó, é um pouquinho maior que a palma da mão, ó, o phase, ó. Tá vendo? Ele é pequeno, ele é bem compacto, tá? Não é coisa grande não, tá? Deixa eu ver aqui. Ed, você fez uma pergunta, por exemplo, esse lance do RPM que você mudou aí no phase, surgiu uma dúvida pra mim. No record box só tem 33 RPM. No software, haveria possibilidade de mudar para 45 no phase e o record box entender essa mudança? Sim. Se você colocar 45 no phase, o software vai entender como 45 e a música vai ficar acelerada, Ed. Então, o lance do Serata é que você coloca 45 no vinil, aqui no vinil não, você coloca 45 RPM no toca disco e lá no software você fala que é 45 RPM, tá bom? Isso mesmo, Robertinho. O Robertinho perguntou aqui, então o phase trabalharia como se fosse apenas agulhas em disco sem hot kill. Mais ou menos isso, é isso aí mesmo. Resumindo, é isso aí. Sim, como você trocar um timecode, o Frank, né, Frank Marcio Ramosinho, assim, ele tá respondendo alguém do chat aí. O Juliano Teixeira falou, com isso você não precisa ter exatamente uma Tecnix, você pode ter qualquer toca disco direct drive. Sim, Juliano, aí é que tá o segredo. Você não precisa ter exclusivamente a Tecnix, você pode ter qualquer toca disco, tá? Você pode ter qualquer toca disco, tá? É que nem o pessoal comentou aí, brincou, né, se você colocar na roda de uma bicicleta e conseguir girar ela a 33 RPM, você vai ter o sinal do timecode girando lá também. Então, isso é fato, tá? Carlão, exatamente, se você tiver seus toca discos e quiser fazer um back to back com o cara que toca vinil analógico e o cara que toca phase, você pode, cabo do toca disco, shell agulha, vai direto no fono, cabo do phase, vai direto no line e aí você só vira a chavinha do mixer pra poder controlar entre vinil analógico e DVS phase, tá? Mais uma coisa importante de ser falado e que você lembrou aí, foi muito bom, tá? Bom, então agora eu vou fazer aqui com vocês, eu vou mostrar o desktop de novo, né? Vou mostrar o desktop aqui, aí eu vou mostrar o desktop, aqui tá o phase, aí aqui de fundo vai tá o cerato, e aí no cerato eu tenho que estar no modo relativo, ok, pessoal? Modo relativo, tá? Ah, Fabio, ele funciona no modo absoluto? Também funciona no modo absoluto, só que no modo absoluto você não tem os pontos de keypoint, você não tem como marcar as posições, então fica meio sem sentido usar o phase no modo absoluto, é melhor usar o phase no modo relativo, tá? Então, ok, aí eu tenho aqui o software do phase, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a calibração do BPM, então, com essa calibração do BPM, o que eu vou fazer? Vou manter, vou rodar os dois vinis, né? Os dois phases eu vou rodar, mudar a câmera aqui pra vocês verem, só um minutinho, Então, mudei a câmera lá, vocês estão vendo aqui, tá rodando os dois vinis, lado esquerdo e lado direito, os dois estão no ponto zero de pitch, ok? Estando no ponto zero de pitch, vamos colocar uma musiquinha aqui, né? Fica muito silêncio, né? Então, os dois estando no ponto zero de pitch, eu vou iniciar a calibração, como é que é a calibração, gente? É simplesmente eu pegar aqui e fazer isso, ó, os dois no posição zero do pitch, eu clico aqui, calibração dos remotos, calibração completa. Essa nova versão de software e firmware do Phase tem esse recurso aqui, que é Fix Time Code Detection Issue. Isso aqui é um item que o Serato precisa pra identificar que o Phase é um vinil, entre aspas, de verdade, porque o vinil de verdade ele fica variando, ele nunca mantém um sinal constante, ele fica variando pra cima e pra baixo, tipo a esquerda e pra direita, que são essas linhas aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, que são essas linhas aqui do Time Code, ok? Então, com aquele recurso de Fix, né, você vai perceber aí na tela do Serato que ele vai ficar, tipo, a forma de onda tá redonda e ela vai ficar de segundos, tipo assim, de alguns segundos em alguns segundos, ela vai reduzir e vai voltar, reduzir e vai voltar, reduzir e vai voltar. Isso é pra mostrar pro Serato que tem um vinil rolando, tá? Então ele meio que dá uma enganada, tá? Então vamos lá. Bom, fiz aqui, tô rolando o meu Serato no modo relativo, né? Vou inverter a câmera de novo, tá? E aí eu tenho já do lado esquerdo aqui tocando, ó. Vou aumentar um pouco o volume pra vocês. Então ele é super sensível, gente. Ó. Super sensível. Ó lá. Eu digo que ele é mais sensível até que o vinil convencional, ok? Então, partindo dessa forma, então a gente tem aí o Phase, né, ideal usar em modo relativo, né? Então aqui eu tô carregando o deck direito, né? É, geralmente eu faço o quê? Eu marco sempre a minha posição de Cui com o Phase apontado aqui pra cima na parte reta, né? E aí eu venho aqui e dou meu primeiro Cui Point, né? Levanto aqui o... Então com isso eu fico com a marcação de sempre que o vinil tá na posição aqui, ó, 12 horas, eu tenho meu primeiro ponto de Cui Point, tá? Então isso daí é uma marcação minha, mas não precisa ser marcado. Você pode fazer do jeito que você achar melhor, né? E aí tem mais algumas perguntas, né? Frank, é isso mesmo, né? O Phase tem um sinal perfeito, mas ele precisa simular um sinal imperfeito de tempos em tempos pro Cerato não dar um shutdown nele, não bloquear o funcionamento dele, né? Pra outros softwares não existe essa restrição, o único que coloca essa restrição é o Cerato, tá? Robertinho perguntou quanto custa um Phase. O Phase Essentials, ele tá custando, se eu não me engano, 400 dólares. E o outro, que vem com mais unidades remotas, que vem com 4 unidades remotas, se eu não me engano, tá custando 599, se eu não me engano. Deixa eu colocar no site aqui pra gente verificar essa informação, assim, de uma forma correta, tá? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. É isso mesmo. Eu vou mostrar na tela pra vocês, tá? Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou colocar aqui no OBS. Vamos lá, Safari, cadê você, Safari? Cara, que louco, não tá aparecendo o Safari no OBS aqui. Engraçado. Mas tudo bem. Bom, eu mando pra vocês, posteriormente, o valor aí. Então, anotem aí. O valor, Phase Essentials, com 2 remotos, 399 dólares, 400 dólares. E o Phase Ultimate, que vem 4 remotos, ele tá 599, 600 dólares, tá bom? Então, essa daí é a pergunta respondida pra galera que tá participando aí do negócio aí, tá? As pessoas perguntaram se vale a pena importar. Cara, eu importei. Só que eu paguei imposto. Então, saiu um pouquinho mais caro. Se você tiver alguém que tá lá fora, que traz equipamento, que pode trazer equipamento pra você, aí compensa, ok? Compensa você comprar via essa pessoa, né? Então, é interessante, tá? Se você tiver essa condição de ter uma pessoa pra poder trazer pra você de fora, então, é bacana, tá? Vai sair... Vai compensar. Vai compensar, tá? Deixa eu mudar aqui pra cá. Aí. Então, eu tô aqui com as perguntas, né? Então, qualquer vinil funciona. Até aquele Valdixoriano. Funciona, André. Qualquer vinil funciona. Não precisa ser um vinil dedicado, tá? O Ricardinho perguntou. A música tá rolando lá no meio. Eu quero buscar o primeiro boom ou clap dela novamente. Isso é feito nos Cui Points ou tem outra alternativa? No momento, o jeito mais fácil e melhor é o Cui Point, tá, Ricardinho? Senão, você vai ter que voltar. Já precisa você voltar o vinil, né? Mais da metade da música, você fica voltando o vinil. Então, não tem condições, tá? É... É, o Frank já respondeu aí a pergunta, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, tá? É... DJ Zoil RISC, por isso dá pra usar no Mark V7? Também. Dá pra usar no Mark V7. É uma redundância de informação, mas dá pra usar também. É... Vamos lá. Quantos anos as baterias duram? Paulo Sérgio, a Phase... É... Essas baterias de lipo, né? Geralmente elas têm uma durabilidade muito grande, tá? Acredito eu que a durabilidade dessas baterias aí... Nesse... Não, 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 não... Vamos colocar um cenário de uso misto. Evento, casa, tá? Cenário de uso misto que eu tô falando. Não é o cara que usa todo dia o Face. Mas usa lá, tipo, 3, 4 vezes por semana, durante 5, 6 horas. Cara, essas baterias aí vão durar mais que 5 anos, cara. É... É uma... É uma... É uma... É uma... É uma ideia aproximada, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É... O pessoal... Tem muito pessoal que tá aqui na live que já tem uma noção do Face. Já conhece o Face. E já sabe das vantagens, ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, ou lembrei, o Robson tá na live aí. O Robson Xavier. Ô, ô, Robson. Eu tava falando de você no início da live, cara. Eu tinha esquecido o seu nome. Desculpa, cara. Agora que você entrou aqui, aí eu vi. É... A gente trocou muita ideia logo no início que a gente recebeu o Face. Que a gente recebeu praticamente ali na mesma semana. E... A gente identificou vários bugs. Ficou trocando fichinha, trocando informação. Ô, 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 Robson. Em breve vai ter um update legal aí. Com relação ao Cerato. Que o Face vai ser dispositivo RID. E não dispositivo DVS. E aí ele sendo dispositivo RID. Aqueles probleminhas de marcação. De... De ponto de marcação e tal. Aquilo ali. Eles minimizaram bastante nessa última versão. Mas aqueles probleminhas logo no início lá. Que a gente teve muito. Isso aí já era. Não vai ter mais. Tá? As baterias são recarregáveis. Tá, pessoal? É... Totalmente recarregável. Você não precisa esquentar a cabeça com nada. Tá? É... Então, pessoal. É isso. Não vou ficar... Prolongando muito a... A live. Porque o principal. Eu já tentei passar. Acredito que vocês tenham conseguido absorver a informação que eu quis passar sobre o dispositivo Face. É... Se ficou alguma dúvida, né? Com relação ao que a gente comentou desde o início até agora. Por favor. Bota o dedinho aí. E escreve aí rapidinho. Que aí eu já respondo. Tá? É, Paulo. É assim, tipo... Depende do uso da pessoa. As baterias podem durar mais, durar menos. É que nem você falar pra mim. Há quanto tempo dura a bateria de um iPhone? Não sei. Porque depende do usuário. Entendeu? Depende muito do usuário. Tá? É... Como se chama essa... Eu entendi como se chama essa peça. Que vem com o time code. Na verdade, Eduardo. Essa peça, ele é um sticker. É um adesivo magnético. Que esse adesivo magnético segura o Face no vinil. E aí você cola esse adesivo no vinil. Não precisa ser exatamente igual a esse meu aqui. Pode ser um outro tipo de vinil. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. O meu outro par de vinil aqui. Deixa eu ver. Calma aí, gente. Acho que tá aqui embaixo. Deixa eu ver. Será folia. Ah, não. Tá guardado. Não vou conseguir achar agora. Mas eu tenho outro par de vinil aqui. Que ele vem com... Aqui, ó. A caixa do... A caixa do Face é essa daqui. Tá vendo? E aí... Dentro da caixa... A caixa vem os stickers. Vem os stickers. Os stickers... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse daqui são os stickers, ó. Deixa eu... Eles chamam de adesivos magnéticos, tá? Sticker é adesivo. Tá? Ó. Eu já usei dois no vinil que eu tenho aqui. E aí ele... Vem essa pecinha aqui. E aí tem uma dupla Face 3M. Você cola no vinil. E aí isso aqui é que faz o Face ficar preso no vinil. Qualquer vinil, tá? Vamos lá. Então... Já mostrei aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal perguntou aqui. Eu tenho Tractor. Será que dá certo essa placa? Óbvio. Com Tractor funciona. Qualquer software, tá? Vantagem do Face é essa. Então o Face vai substituir. Time Code. Shell. Cápsula. E agulha. Vai substituir todos esses itens. Então você bota no papel. Se eu tiver que comprar agora... Eu tenho um toca-disco e vou ter que comprar... É... O kit DVS. O que que eu preciso gastar no meio convencional? Shell. Cápsula. Agulha. Time Code. Quatro itens eu preciso gastar. Quatro. Faz as contas. Quanto custa hoje... Um par de Shell. Mais agulha. De uma marca legal. Aí. Ortofão. Sure. O que for. Quanto custa... Time Code. É? 200. 250. 300 pau. O parzinho Time Code. Soma com as agulhas. Shell. Cápsula. Aí você vai ter uma noção de valor. Tá? Quanto que você pode pender para um lado ou pender para o outro. Ah! E se você usa o kit convencional, você tem o desgaste. Desgaste de agulha, desgaste de vinil. Também você tem que contar. Tá? Com o Phase, você não vai ter isso. O Frank falou. Passando para a RID, ele passa a simular o sinal do prato rotativo de controlador e deixa o DVS para trás. Isso mesmo, o Frank. O segredo vai ser esse aí da integração do Phase mais o Serato. Tá? O adesivo já vem com o Phase. Vem quatro adesivos. Tá? É, o Enes está falando aqui do La Folia. Depois esse vídeo vai para... Vamos tirar aqui. Pronto. Vamos passar para frente. Vamos trocar de música. É bom vocês me avisarem aí que... Aí, pronto. Bom, o Teixeira está falando aqui. Na verdade, o pessoal que se interessou pelo Phase quer o Phase. Tem o Teixeira que está aqui na live. Ele tem um Phase lacrado para venda. Aproveita que está no preço de dólar antigo, tá? Não está no dólar atual, não. Tá? O pessoal está perguntando aqui se tem algum atraso em relação do Phase com o vinil, com o Kit Timecode normal. Gente, é impressionante. Não tem atraso. É perfeito. É perfeito. É igualzinho. É igualzinho. Tá? Então, quem quiser, né? Quem quiser aí o Phase lacrado, o Phase Essentials. O Teixeira que está aqui na... O Scarlett Teixeira que está aqui na live. Ele tem aí a pronta entrega para vender. Tá? E está no preço dólar antigo. Tá bom? O Robson Xavier está dando o feedback dele. Que no tempo que... Que no tempo que ele usou, ele gostou muito, né? Mesmo ainda sem as atualizações que hoje tem. Então, realmente, é o meu xodózinho aqui, cara. Porque eu cansei de quebrar a agulha. Eu sou mão de pedreiro. Então, eu não quebro mais a agulha, entendeu? Uso o Phase, né? As agulhas estão aqui, mas estão... Tipo... É... É... Estão... Quietinhas, né? Bom... Então, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês que apareceram na live aí. Fizeram as perguntas, participaram. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do Face. Eu fiz isso de todo o coração para poder passar mais informação para a galera. Para a galera entender um pouco mais do que o mercado está fornecendo para nós de tecnologia. Então, é isso aí. Vejo vocês numa próxima. É... Um grande abraço. Boa... Hoje é? Hoje é? Deixa eu ver. Hoje é terça. Boa terça-feira para vocês aí. E até uma próxima com outro assunto relacionado à nossa área DJ. Tá bom? Grande abraço. Até mais ver, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.